O Brasil está às beiras de um caos no que diz respeito à defesa da vida e ao aborto. Recentemente um partido político entrou no Supremo Tribunal Federal com a ADPF 442, requerendo desse Supremo Tribunal a abolição, o cancelamento dos artigos 124 a 126 do Código Penal, o que na prática acabaria descriminalizando o aborto no Brasil. Isso terá consequências drásticas, pois o Brasil é um país privilegiado do ponto de vista da defesa da vida. Notem, a cultura da morte avançou pelo mundo inteiro e a única barreira para a cultura da morte é, de fato, a América Latina. Na América Latina o Brasil tem um papel de profunda projeção, exatamente por ser um país de dimensões continentais e por ter um povo consciente da importância da defesa da vida e do combate ao aborto. Se o Supremo Tribunal Federal, de fato, descriminalizar o aborto, o aborto será aprovado em todos os demais países da América Latina e nada vai segurar a cultura da morte. Nós entraremos na terceira fase da cultura da morte. A primeira foi a fundação do Conselho Populacional em 1953. A segunda foi a aprovação da lei Roy vs. Wade, que legalizou o aborto nos Estados Unidos e que se tornou uma plataforma, um modelo para a legalização do aborto no resto do mundo. Até hoje, nós nos mantivemos firmes e resistentes. Se o Supremo Tribunal Federal fizer isso, estará abrindo as portas para a cultura da morte e ninguém mais vai conseguir segurá-la. Obviamente, a medida é profundamente anticonstitucional. Todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal não tem a competência de legislar. Isso compete ao Poder Legislativo, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Ao fazê-lo, estará provocando uma ruptura fundamental. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Você deve me perguntar, o que fazer? Como nós podemos ajudar a reverter essa situação? No meu modo de entender, o único caminho é conseguirmos impor democraticamente uma limitação ao Poder Judiciário através da aprovação do PL 4754, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Converse com o seu candidato, com o deputado que você elegeu. Fale sobre a importância de combatermos o ativismo judicial. Se você colocar no YouTube ou em outro qualquer serviço de busca da internet a palavra ativismo judicial, você vai encontrar uma série de vídeos que falam a esse respeito. Pesquise, assista a esses vídeos, divulgue-os. Nós precisamos fazer alguma coisa. A vida dos bebês precisa do nosso socorro. Não deixe o aborto ser aprovado no Brasil. Não deixe o aborto ser aprovado no Brasil.